Bom dia, bom dia e bom dia! E uma excelente semana. Quero agradecer você, aluno que já está acordado aí, já assistiu algumas aulas hoje e convidar você a embarcar comigo nessa história, na aula de história comigo, o professor Seba. E daqui a pouco apresento aqui quem está comigo também. Quero agradecer também os professores, sem vocês a gente não conseguiria fazer essa aula na qualidade que ela merece. Então, muito obrigado, vocês são peças fundamentais para construir essa história junto com a gente. E aos responsáveis, responsáveis, muito obrigado, dá aquela olhadinha para ver se eles estão fazendo as atividades, mas terceiro ano já é um ano de autonomia, já consegue fazer todas as atividades sozinho. E se precisar de uma ajuda, ele mesmo vai lá chamar. Só dá uma olhadinha de vez em quando para ver se está dando tudo certinho, tudo bem? Mas não estou sozinho, estou com uma presença mais que especial da professora Fran. Professora Fran, bom dia! Bom dia, professor Seba, bom dia, terceiro ano. Eu sou a professora Franciele e vim acompanhar vocês nessa aula de história junto com o professor Seba. Então, vamos montar essa história, cada dia é um dia de história e a gente vai montar essa história junto com vocês. Alunos, professores, para começar a aula, vamos lá saber qual é a habilidade do dia? Vamos! O tema da aula é processos migratórios. Essa é a disciplina de história e a habilidade é EF03HI01B. Identificar as causas dos fenômenos migratórios e de seu impacto na vida das pessoas e nas cidades. Semana passada, a gente falou um pouquinho sobre migração. Hoje a gente vai embarcar nesse processo falando um pouco mais sobre migração e o que é imigração, o que é imigração. Às vezes a gente acaba confundindo um que é uma coisa e um que é outra. Então, a gente iremos falar um pouquinho mais sobre o processo migratório. Mas antes, a gente não pode deixar de falar de algo que é super importante. Preciso organizar o meu portfólio, né? Preciso deixar bem registrado as atividades do dia. Então, para começar, nós iremos colocar lá cidade. Qual é a cidade que você está? Eu estou na cidade de São Paulo. Você vai colocar a cidade que você mora, a data de hoje, seu nome completo e o nome do professor e da professora. Porque se eu consigo deixar isso bem registrado, é muito mais fácil de eu conseguir recapitular se for necessário. Não é mesmo, professora? Com certeza. Fica muito mais fácil de vocês se organizarem caso vocês venham a precisar realizar essa aula novamente ou retomar alguma coisinha. Então, é muito importante esses registros iniciais. E terceiro ano já é uma idade bem autônoma, né? Já consegue deixar isso bem organizado, bonito. Porque na hora que a professora pegar e falar assim, parabéns! Você conseguiu fazer todas as tarefas e está super bem organizadinho. Se eu sempre fazer esse cabeçal, colocando as coisas certinhas, a chance de ficar tudo legal e ter uma nota super bacana no final do bimestre é muito maior. Mas vamos à aula de hoje, professora? Vamos, professor Seba. Então, aula de história, processo de migração. Mas o que é migração, professor? Às vezes você está falando sobre migração, mas eu não sei o que é migração. O que é migração? Professora, você tem ideia do que seja migração? Eu acredito que sejam pessoas que vão de um local para o outro, mas a gente também tem o termo imigração. É a mesma coisa? Não é, né? Que você disse no início da aula, mas será que os estudantes do terceiro ano sabem o que é migração? Pessoal, vamos mandar para a gente aí o que é migração. Vamos falar primeiro de migração, depois a gente vai para outro em imigração, emigração, mas primeiro vamos tentar especificar o que é migração. Muita gente dando bom dia, bom dia para todo mundo. Mas aí, o que é o processo migratório? Será que alguém consegue mandar para a gente, professora? Já escutaram falar, né? Sobre processo migratório, processo de migração. Ou tem alguma ideia? Porque às vezes não escutou falar, mas já imagina que seja algo, manda para a gente também. Ó, professora Joselene disse, migrar de uma cidade para outra, dentro do próprio país. Sim, também. A professora Solange, mudar periodicamente de local. Nem sempre precisa ser periódico, mas a gente vai ver. A professora Linda falou, é o deslocamento populacional de um lugar para o outro. Ocorre por diversas razões. Exatamente. Provocando transformações socioespaciais. Uau, essa resposta foi uma super resposta, hein? Mas vamos ver aqui o que é o processo migratório. Movimento de entrada e saída de indivíduo ou grupo de indivíduos. Ou seja, alguém que está em um lugar sai para um outro lugar, tá bom? Esse é um processo migratório. Seja de um estado para outro estado, ou mudança de país, ou até mudanças de cidades, de regiões, tá? Então, esse processo onde um indivíduo ou um grupo acaba saindo do seu lugar natural e vai para um outro local, tá? Esse é o processo migratório. Alguém tem algum exemplo aí de processo migratório? A gente já falou de alguns exemplos na aula passada. Alguém consegue lembrar algum povo que teve esse processo? Manda para a gente que daqui a pouco a gente vai ler, tá bom? Ou se eles conhecem alguém que passou por esse processo de migração, porque às vezes eles têm conhecimento de alguém na família. Exato. Por exemplo, eu nasci aqui em São Paulo, só que a minha família é do Nordeste, da cidade da Paraíba. Então, eles passaram por esse processo migratório. A gente vive aqui, eles vivem aqui há muitos anos, mas tivemos esse processo migratório aí antes do meu nascimento. Então, quer dizer, muitas famílias vieram de outros lugares, de outros estados, de outras cidades, à procura de uma vida melhor, de oportunidades numa cidade maior. Então, vocês, a família de vocês passou também por algum processo migratório? A professora Fanny respondeu que sim, que os pais dela passaram por esse processo de migração e eles estão dando alguns outros exemplos, por exemplo, dos japoneses, italianos, bolivianos. Existem muitas pessoas que acabam fazendo esse processo de migração, tanto de estado quanto de país, né? Troca de país, troca de estado, troca de cidade. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nessa aula, tudo bem? Então, a gente já sabe que migração é quando uma pessoa ou um grupo sai de um lugar de origem e vai para um outro lugar. Então, esse é um processo migratório, esse deslocamento. Que é diferente, pessoal, de quando a gente vai passear, né? Esse processo migratório é quando a pessoa, ela muda de lugar para um outro e ela vai ter residência. Não é quando a gente, por exemplo, vai para um outro país ou para uma outra cidade ou para um outro estado, apenas a passeio. Aí a gente vai falar que é turismo, né? Aí eu estou fazendo um turismo, mas quando eu pego as minhas coisas e mudo completamente a minha vida, mudando de um lugar para outro, a gente vai falar que é um processo migratório. É isso mesmo, professora? Isso. A professora Maria, ela falou que ela veio do Maranhão e está há 40 anos aqui em São Paulo. 40 anos já, professora? Então, deve estar gostando, né, Pro? São Paulo é uma cidade de oportunidade, sempre foram vistas como uma cidade de oportunidade e muitas pessoas da região do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, acabaram vindo para São Paulo. Então, durante a história, a gente consegue ver muitos e muitos povos, pessoas que acabaram fazendo esse processo migratório, não só para São Paulo, mas para as grandes capitais aqui do Brasil. Que bom ter vocês aqui e a gente conseguir ter um estado completamente de culturas diferentes, de pessoas diferentes, porque a gente acredita muito na diversidade e essa diversidade só é bonita por causa desse colorido, né? Dos estados, de outros países, não é mesmo, professora? Com certeza, Pro. Beleza, professor. Eu já sei o que é o processo migratório. Mas você falou aí no começo aí de algo chamado emigração. O que é emigração, professor? Eu não tenho certeza. Será que alguém consegue responder aí no chat, professora? E aí, terceiro ano, o que significa essa palavra emigração? Porque nós temos outra também, né, que muda a primeira letra. Então, qual é o significado da palavra emigração? E será que ela tem a ver também com migração, com imigração? O que será que significa aí? Será que eles vão saber responder, professora? Tem muitas pessoas falando aqui que já fizeram esse processo, saíram do Paraná. Mas agora vamos falar sobre emigração e imigração. Emigração, pessoal, é o processo de saída de um lugar, tá bom? Eu estou saindo. As pessoas que vêm, eu saindo, elas falam, olha, essa pessoa é um emigrante. Ela saiu daqui e foi para um outro lugar. Então, é o processo de saída. Ok? Quando eu saio daqui de São Paulo e vou morar em um outro país, eu fiz um processo de emigração. Para as pessoas que estão aqui, eu sou um emigrante. Eu saí do meu lugar de origem e estou em um outro lugar. Agora, quando eu falo imigração, é o processo contrário. É quando eu entro num lugar. Então, ou seja, as pessoas que vêm de um outro país, elas vão me ver como imigrante. Ou seja, alguém que saiu do seu lugar de origem e está num lugar que não é o seu lugar de origem. Ela mudou de lugar. Isso, estou falando de países, mas pode ser de estados, de cidade. Então, emigração e imigração é um processo inverso. É o contrário de uma coisa da outra, né? Um é a saída, o outro a entrada. Exatamente. Muda só uma letra, né, pessoal? O E de emigração, o I de imigração. Mas vocês viram que é diferente? Então, é importante a gente entender. Só para fixar. Emigração é o processo de saída. É quando eu saio do meu lugar de origem. E imigração, o processo de entrada. Quando eu entro num outro lugar que não é o meu lugar de origem. Eu imigrei, tá bom? E os dois processos estão dentro do migração. Do processo migratório. Ficou claro? Será que deu para entender, professora? Tem bastante gente comentando. Muito legal ter os comentários de vocês. É, a professora Alinda falou. A imigração é um movimento de chegada de pessoas em um país estrangeiro. Esses são os chamados imigrantes. Imigração vem do latim imigratus, que significa se mudar para. E a imigração é um movimento inverso, de sair do seu país ou região de origem. Aí, ó. Bem... Muito bom, professora. Muito obrigado pela contribuição. Exatamente isso. É isso aí. Quanto mais vocês contribuem, a gente aprende com vocês também. Olha que legal essa troca. Então, continue usando o chat aí e dando as suas contribuições, que isso é super importante e é legal esse processo aí de troca nossa com vocês, com os alunos. E aí que a gente consegue fazer uma educação inclusiva, onde todos realmente fazem parte do processo. Vamos pular, professora? Vamos. A gente vai falar de um povo que sofreu um processo migratório, né? Eu vou aqui o enunciado. A contribuição cultural da África no Brasil. Os povos escravizados trazidos da África durante um longo período em que durou o tráfico negreiro e, translado, influenciaram a cultura do Brasil. Nós iremos falar bastante sobre esse processo migratório que aconteceu dos povos africanos aqui para o Brasil, mas hoje a gente vai dar uma pincelada sobre isso, tudo bem? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre, nesse processo, quais foram as influências dos povos africanos aqui no Brasil. Professora, você acha que a gente teve muita influência do povo africano aqui no Brasil? Tivemos bastante, professor. Eu, por exemplo, nas aulas de educação física, os estudantes vão ver, nós temos diversas brincadeiras que sofreram influência, né? Que são aí do povo africano. Muito legal. É o que eu sempre falo. A diversidade do Brasil é uma coisa magnífica. A gente consegue ver isso em poucos países, tá? Eu tive a oportunidade de ir para outros países e eu sempre ficava espantado o quanto o Brasil consegue abraçar e agregar pessoas de todos os lugares, de todos os tipos físicos, os tipos biológicos. E isso é muito legal no Brasil. Mas vamos falar aqui do povo africano. O povo africano realmente teve várias contribuições na nossa cultura, tá bom? Mas vamos tentar pensar em algumas, Pro? Vamos. Na culinária, na música, na dança, nas festividades, na arte e na religião. Olha o quanto de coisas que a cultura africana contribuiu aqui para o Brasil. Vamos pensar aí. Alguém consegue pensar aí, professora, na culinária? Uma contribuição na culinária? Consegue devolver para a gente? Eu tenho algumas aqui, mas eu vou ver se alguém consegue passar uma contribuição aí bacana. E aí, alguma influência da culinária que seja ali africana? Enquanto eles vão escrevendo aí, ó, colocar a feijoada. A feijoada, a gente sabe que a feijoada foi feita aqui no Brasil, mas é uma culinária que foi feita pelos africanos aqui no Brasil. Então, é de influência dos africanos, apesar de ter sido feita no Brasil, né, professora? Você quer alguma culinária que tenha sido trazida? Ou que tenha influência do Brasil. Ah, legal. E aí, pessoal, que tenha sofrido aí influência africana, algum tipo de comida, né, culinária que tenha sido? Colocar algumas aí, ó, acarajé, pudim, canjica, feijoada, vatapai, caruru. Já vai me dar uma fominha, professora. Tanta coisa gostosa, não é verdade? Eu amo a influência da culinária africana no Brasil, porque ele trouxe uma diversidade muito grande na culinária, não só da africana. E eu acho que é isso que o Brasil tem de contribuição muito bacana, professora. Você também gosta da culinária africana, Prô? Gosto, professor. E na música, será que a gente tem? O que você acha, Prô? Eu acredito que sim, até porque temos também a questão da dança, né, e elas estão ali vinculadas. Eu acredito que tenha sofrido bastante influência aí. Principalmente nos instrumentos de percussão, né, professora? Os instrumentos de percussão trouxeram uma vida nova para a música, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas aqui no Brasil a gente pode dar alguns exemplos do lundo, do machixe, do samba, do choro, da bossa nova. Todos teve influência de alguma forma do povo africano. Isso, eles estão falando algumas coisas. Falaram do samba, como você disse. Trouxeram aí a capoeira. A capoeira sofreu bastante influência africana mesmo. Bom dia, tem gente dando bom dia ainda. Bom dia, professores. Muito obrigado por estar presente. Nós estamos falando aqui sobre as influências do povo africano. Você contribui aí com a gente, pessoal. Então, ó, a música e a dança que estão ali coladinho, né, geralmente a música já traz uma dança. Eu dei alguns exemplos daqui do lundo, do machixe, do samba. Fora os instrumentos, né? Alguns instrumentos como o berimbau. Então, quer dizer, que a gente acaba utilizando. Na arte também, as esculturas, no material, na matéria-prima, como pedra, madeira. Então, os africanos sempre utilizaram. Mas uma coisa que eu amo e eu trabalho sempre com meus alunos na escola são as máscaras africanas. E todo o significado que as máscaras trazem, além de toda a beleza. Então, a arte também teve muita contribuição. As artes plásticas tiveram uma contribuição imensa do povo africano. E, por último, na religião. A gente tem algumas religiões aqui no Brasil de matrizes africanas. E elas são completamente juntas com a nossa cultura. Então, a gente consegue ver a cultura junto com essas matrizes africanas. E que legal essa diversidade, pessoal. Que legal a gente saber que a gente tem um país tão diverso e com tantas coisas bacanas. E quanta coisa os africanos trouxeram para nós. Nós somos o país que somos hoje também, graças a essa influência, né? A gente, fora todo o trabalho que foi feito, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, às vezes não foi de uma forma tão legal que aconteceu esse processo migratório. Às vezes não foi legal, foi um processo muito triste, na verdade, mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas que não deixou de trazer influências importantes e bacanas e que a gente é muito orgulhoso por essas influências. Não é mesmo, professora? Muito mesmo. Aqui a gente tem aí, ó, alguns exemplos de figura. Quem nunca comeu um macarajé? Eu nunca comia carajé. Você já comeu carajé? Já comi, professor. Eu sempre falo que vou comer um macarajé, mas acaba não acontecendo. Capoeira, já jogou capoeira, professora? Já na faculdade, mas eu não sou muito... Não tenho muita flexibilidade. Eu não invento assim, não. Mas já estudei bastante, né? Mas não tem muita prática. E aqui é um simbolizando a capoeira, mas com a música. Aí tem as baianas. Então, quer dizer, é todo esse misto aí que a cultura africana trouxe para nós. Muito bem. Aqui está falando de um grupo, para você fazer um desenho de um grupo, ao qual você faz parte, mas isso a gente teve na aula da semana passada. Quem não fez o desenho, pode fazer, me marca, tá bom? No Instagram, que eu vou lá curtir, vou comentar, tá bom? Mas isso é da semana passada. Dessa semana, a gente já falou um pouquinho, mas vamos falar sobre a culinária e a arte aqui. Os movimentos que a África trouxeram para a culinária e para a arte. Tem vários, a gente já falou de alguns, mas só para retomar. Foram falar da feijoada, o caruru, o vatapá, o acarajé. O acarajé que eu nunca comi, mas a professora já comeu. E eu sou morro de vontade de comer. E tem um lugar específico aí que tem uma cultura, a cultura do Estado, ela é muito forte com a cultura africana, que é a Bahia. Não só a Bahia, mas a Bahia a gente consegue ter essa presença da cultura africana com muito mais força. Conhece a Bahia, professora? Conheço, professor. A professora Sandra falou que você está ficando com água na boca com essa aula e realmente está chegando perto do horário de almoço e ficar falando de comida. Dá fome mesmo, né? Verdade, professora. Eu adoro comer comida africana e eu estou ficando com água na boca também. Então vamos pular um pouquinho de falar um pouco de comida e vamos falar um pouco de arte. A gente falou também aqui dos movimentos artísticos que a África trouxe. Então a gente vai escrever também aqui, a culinária e na arte. Na arte a gente trouxe aí algumas músicas e alguns ritmos musicais e os movimentos de dança. Eu quero que você aí faça uma lista aí bem legal falando sobre os movimentos na culinária e na arte. Posso contar com vocês? Vocês vão acabar nos marcando aí para a gente saber se vocês fizeram ou não? Vão, né? Eu acho que sim, né, professora? Eles são bem participativos, com certeza irão mandar aí as atividades. Aqui, a gente colocou aqui, dos estados de São Paulo receberam fortes influências de qual cultura de quais países, tá? Quais são as influências que no estado de São Paulo tem de outros países. A gente já começou a falar disso semana passada. Vocês lembram que a gente falou de alguns lugares que têm influência de outros países? Eu quero que vocês continuem fazendo essa lista aí, porque a gente vai retomar isso na próxima aula, pensando um pouco no geral. Mas eu quero também que vocês pensem se aqui, principalmente aqui na cidade de São Paulo, qual é o lugar que tem, se tem algum lugar que você percebe uma característica maior de diferentes influências no mesmo lugar? Você consegue pensar em algum lugar, professora? Ah, eu sempre consigo lembrar da liberdade, né? É o primeiro local que vem, assim, em mente, porque é muito característico mesmo lá. Mas temos muitos outros. A liberdade está numa região bem próxima do centro, né, pessoal? Então, quer dizer, na região central de São Paulo, você consegue encontrar imigrantes de todo lugar do mundo e de estados. Então, eu acho que é super bacana ir conhecendo esses lugares. Até para você conhecer um pouco de diversidade. Então, você consegue conhecer a cultura peruana, a cultura chilena, a cultura haitiana. Então, quer dizer, tem de vários outros lugares. Então, eu acho que é um lugar bacana para se conhecer. Então, você vai construir essa lista aí para a gente e vai nos marcar, tudo bem? Estamos chegando aí no final da atividade e vamos só dar uma recapitulada, tá bom, pessoal? Hoje tivemos a oportunidade de saber. Saber sobre o conceito de migração. Já sabe que migração é o processo de quando uma pessoa sai de um lugar e vai para um outro lugar. Conhecer a diferença de emigração e imigração. O E e o I traz uma diferença completamente diferente. Emigração é o processo de saída e imigração o processo de entrada, tá bom, pessoal? Identificar as contribuições dos povos africanos na cultura brasileira. A gente teve várias contribuições aí, super legais. E eu quero que vocês dividam com a gente. Às vezes tem uma contribuição aí que nem eu, nem a professora Fran conhece ainda. Então, é super legal a oportunidade de conhecer e aprender com vocês. E aí, está chegando ao fim a nossa aula, né? Fica o formulário de avaliação na tela para vocês responderem o que vocês acharam dessa aula que o professor Seba preparou para vocês. Esse feedback é sempre muito importante. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês. É mais do que especial fazer essa troca falando sobre diversidade, que é uma bandeira que eu sempre levei. Muito obrigado, bom dia e até a próxima aula. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.